Fala, meus queridos, é o seguinte, eu tô vindo aqui nesse vídeo te trazer uma estratégia que eu utilizo no Tiger e que dá muito certo pra mim e vai dar muito certo pra você também. E eu quero que você preste atenção pra você entender como funciona pra você não ficar aí perdendo dinheiro, acredito nesses influências como bugs ou até mesmo aquela balela de robôs, de sinais, sabe? Aqueles apps, isso aí não funciona mais, rapaziada. O que funciona é o quê? As estratégias de casa pouco exploradas. E eu vou te falar aí por que essa estratégia funciona. Pelo seguinte motivo, as plataformas, por ter muitos cadastros, as plataformas grandes, elas não precisam ficar pagando mais, por ela é muito mais vantajoso mais arrancar do que pagar, tá? Então ela paga pela uma minoria e arranca da maioria. E aí, o que a gente faz, obviamente, pra conseguir fazer a boa? Essas casas que tem poucos cadastros, pouco conhecidas, que é as casas pouco exploradas, elas pagam muito mais pra novos usuários que chegam ali e depositam bem. Obviamente, se não mais chegar ali, depositam 5, 6 reais, achando que você vai fazer lá 2, 3, 3 mil reais, dando-nos pro dia, porque não é assim. Mas se você chegar lá, fazer um cadastro, depositar 30, 50 reais, pode ter certeza, você vai conseguir triplicar, quadruplicar esse dinheiro. Escuta o que eu tô te falando. Dá muito certo, deu muito certo pra mim e eu tô trazendo essa estratégia pra vocês. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, vou deixar essa plataforma, é só você correr, pegar, cadastrar, já depositar, que você vai fazer um dinheiro. Escuta o que eu tô te falando. A parada realmente funciona, a parada realmente dá certo. Aproveita essa oportunidade. Corre, vai logo, rapaziada. Tá aqui abaixo, é só correr. E aí, eu vou deixar essa oportunidade.